Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago 50 fatos sobre mim atualizados. Gente, esse vídeo é especial de aniversário. Hoje é dia 31 de março. Na verdade, não hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Hoje mesmo é dia 23 de fevereiro. Mas o dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo vai ser o dia do meu aniversário, dia 31 de março. E eu decidi trazer aqui pro canal um vídeo mais descontraído, né? 50 fatos sobre mim, pra vocês me conhecerem um pouco mais. E eu fiz diferente. Eu não fiz aquela lista, tipo, eu mesma fazendo a lista dos 50 fatos. Igual, normalmente, a gente faz aqui no YouTube, né? Eu já gravei vídeo de 50 fatos, acho que mais de uma vez. Não lembro. Então, deve ter aí na história do canal, né? Mas, dessa vez, eu postei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi pra vocês mandarem os fatos. Coisas que vocês supõem sobre mim. E aí, eu vou respondendo aqui, falando se isso é verdade ou não, se isso é um fato ou não. E vou contando fatos. Então, se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. E vão me contando aqui nos comentários os fatos sobre vocês. Quais desses fatos que eu vou falar aqui sobre mim, que vocês se identificam? Bora! Parece ter muita paciência. Muitas de vocês falam isso. Nossa, como você é calma, como você é paciente. E assim, realmente, eu não sou aquela pessoa mais, assim, nossa, estressada. Mas, também, não é tão calma, assim, quanto vocês pensam. Eu acho. A gente vive de 50 fatos, é um pouco difícil, tá? Mas, teria que ter outras pessoas, tipo, Gabriel, pra ir falando aqui o que é verdade e o que não é. Minha mãe, minha irmã, meu pai, enfim. Mas, assim, realmente, eu não sou uma pessoa, ah, muito estressada, estourada. Mas, às vezes, eu tendo a me desesperar com coisas pequenas. Isso é algo que eu luto todos os dias. Não me desesperar, não me, sabe? Ah, com coisinhas muito pequenas ali do cotidiano. Carinhosa, gente, sabe que essa coisa do toque físico, do... De demonstrar afeto através de gestos de carinho é algo que eu tenho muita, muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Isso não é muito natural pra mim. Não quer dizer que eu seja uma pessoa grossa, que eu, né, que eu... Não, não é que eu sou assim. Mas, é que eu tenho dificuldade de tomar a iniciativa, de chegar, de dar um abraço, sabe? De dar um beijo. Eu não sou muito esse tipo de pessoa. Mas, é algo que eu preciso melhorar. Não gostava de usar batom vermelho por causa dos aparelhos dentários. Isso é verdade. Quando eu usava aparelho, sei lá, com uns... É, quando eu era mais nova. Também não tinha muito costume de usar batom assim. Mas, eu não usava nada de batom assim. Justamente, tipo, por achar que ia chamar atenção e tal. É canhota? Eu sou destra. Não sou canhota. Ama café gelado? Amo, gente. Gosto mesmo. Mas, pra mim, nada barra o café coado. Tipo, tradicionalzão, sabe? Aquele café quentinho, coado. Sabe? Pra mim, não tem melhor. É o melhor que tem. Melhor do que café de máquina. Melhor do que express. Eu gosto do café coado, sabe? Raiz. Você optou em não fazer faculdade e não sente falta disso. Também não sente falta de viajar para o exterior. Então, um fato é esse. Eu realmente optei por não fazer faculdade. Não sinto falta disso. Em momento algum, eu senti falta. Quando eu saí do ensino médio, o Apenas Ana já era minha empresa. As coisas já estavam dando muito certo. Isso já tomava boa parte do meu tempo. As coisas já estavam andando. Então, não tinha porquê, não tinha sentido começar uma faculdade, né? Eu não iria conseguir me dedicar bem nem a uma coisa, nem a outra. Então, eu decidi continuar o meu trabalho com Apenas Ana, né? Com o meu trabalho aqui na internet. E também não sinto falta de viajar para o exterior. Gente, isso é algo que eu nunca tive muita vontade. Assim, nunca tive... Ai, o sonho de fazer uma viagem. Sabe? Nunca tive muito essa coisa, assim, de viajar. Às vezes, eu e o Gabriel, a gente até pensa, assim, em planejar alguma coisa. Mas logo depois, eu já... Não sei. Não é algo que eu tenho muita vontade. Pretende ter mais filhos depois do Antônio? Sim, se Deus quiser, gente. Se Deus quiser, eu quero. Estou aqui. Quero sim. É reservada nos lugares que não tem intimidade com as pessoas. Isso é verdade. Eu sou mais introvertida. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Porque como eu trabalho aqui com a internet, tenho essa facilidade para me comunicar. Muitas pessoas pensam que eu sou completamente introvertida. Mas isso não é verdade. Não é também que eu seja tímida. É que, de fato, eu sou mais introvertida. Então, assim, se eu estou num lugar que eu não conheço tantas pessoas, eu não vou ser aquela pessoa que tem a inclinação de chegar já conversando com todo mundo e fazer novas amizades. Isso não é natural para mim. Mas também, se precisar, né? A gente vai indo. Mas, em geral, eu sou mais reservada mesmo. Mas eu também não importo que venham falar comigo, tá? Porque quando eu falo isso, às vezes acontece... Ai, Ana, se eu te encontrar em algum lugar e eu for falar com você, você vai achar ruim? De jeito nenhum. Eu amo, tá? Esse é um outro fato sobre mim. Eu amo quando vocês vêm conversar, né? Vêm falar... Nossa, eu fico realmente muito feliz, muito lisonjeada. Amam batom laranja, terracota. Gente, é verdade. É verdade, eu amo mesmo, sabe? Eu gosto muito desses toms. Tem vontade de ser mãe de menina? Eu recebo muitas perguntas sobre isso, sabe? Tipo, ah, você queria que fosse menina. Ou então, ah, você quer tentar uma menininha. Você tem vontade de ser mãe de menina? Gente, assim, realmente isso é algo que eu não fico pensando. Tipo, é aquele clichê. Toda mãe fala isso. Ai, o que vier, eu vou ser feliz. E é o que eu quero. Não importa, menino ou menina e tudo. Isso é verdade, assim. Realmente, desde a gestação do Belzinho, Eu não ficava pensando, ai, quero menina, quero menino. Não mesmo. Mas, uma coisa. Eu sempre me via como mãe de menina, sabe? Antes de ter filhos, antes de engravidar, eu me via como mãe de menina. Não sei, talvez por não ter tido muito contato com bebês meninos, sabe? Na minha família, assim. Eu sempre convivi mais com mulheres, né? Minha irmã, minha mãe e tudo mais. Então, assim, não tive muito contato com meninos, né? Assim, sempre eu me imaginava mãe de menina. E aí, quando veio o Belzinho, Gente, eu me apaixonei por ser mãe de menina. Eu amei esse universo e tô muito ansiosa pela chegada do Antônio, sabe? Estou amando ser mãe de menino. Então, eu nem fico pensando, sabe? Não é que, ai, se vier uma menina eu vou achar ruim, Porque agora eu só quero ser mãe de menino. Óbvio que não, né, gente? Eu vou amar também, nossa. Laços e frufrus e, ai, menininha, Pinchados, eu vou amar, óbvio. Mas, assim, eu tenho amado muito mesmo ser mãe de menino. Foi algo que me surpreendeu demais. Mas, em geral, respondendo a pergunta, respondendo esse fato, Tem vontade de ser mãe de menina? Nem penso nisso, gente. Nem fico pensando. Muito disciplinada e fofa. Agradeço pelo carinho. Mas, essa questão do disciplinado, Eu queria só responder aqui, né? Um fato. Que, realmente, assim, desde mais nova, Isso é algo que é um pouco mais natural pra mim, né? Como eu falo, não é... Eu não tô falando isso aqui pra me gabar, Tipo, nossa, eu sou disciplinada. Nossa, eu consigo fazer as coisas. Não, eu tô falando justamente pra dizer pra vocês Que isso é algo um pouco mais natural pra mim. Talvez até devido ao meu temperamento, Que é o melancólico. Por gostar dessa estabilidade, né? Ter essa tendência à constância. Então, essa questão da disciplina, Talvez seja algo um pouco mais natural pra mim. Claro que requer o meu esforço, também, diário, né? Pra perseverar em certas coisas. Mas, assim, se tiver que pensar em alguma virtude, Alguma qualidade, assim, Que eu tenho essa facilidade maior, Seria essa questão da disciplina, Da constância, sabe? Por exemplo, o blog eu comecei muito nova, E fui perseverando, perseverando, perseverando. Tipo, não desisti fácil. Isso é algo que eu... Que é um pouco mais enraizado em mim. Pra vocês verem, né? Que, às vezes, a gente tem inclinação pra algumas coisas, Mas não tem pra outras. Consegue ler três livros ao mesmo tempo? Não, gente. Não tem esse costume. Se eu tô lendo um livro, eu leio só aquele mesmo. Tem os livros que eu uso pra fazer oração, Que, tipo, tem as meditações diárias. Mas aí é coisa diferente. Agora, leitura mesmo, Eu prefiro ler um livro e ir com ele até o fim. Ama seu trabalho com a internet. Isso é fato. Gente, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou apaixonada por trabalhar. Isso é algo que, em relação a trabalho, no geral, né? Eu vejo que isso é algo, também, que é muito enraizado em mim. Eu amo trabalhar. Eu amo fazer, sabe? Criar. Isso é algo que eu amo muito, muito mesmo. Tanto que eu até tenho que me segurar, às vezes, né? Pra conciliar bem as coisas. Eu lembro que já tiveram fase da minha vida Em que eu pensava só em trabalho. Só coisa de trabalho. Mas, de fato, eu amo meu trabalho aqui com a internet. Eu realmente sou muito feliz e muito grata. Quer dizer que eu nunca tenha pensado em desistir? Não, né? Esse é um fato. Eu já pensei em desistir algumas vezes. Na verdade, várias vezes. Às vezes, eu penso que eu não vou conseguir. Que não dá mais. Que é melhor deixar pra lá. Mas, quando eu olho pros frutos, né? Na vida de vocês. Eu vejo que não dá mais pra largar, né? Que eu tenho que seguir em frente. Que não é mais sobre mim. Sobre as minhas vontades. Sobre os meus desejos. Não é apenas, Ana, né? Sobre vocês. Muitas vezes, né? Meio alcançar, soar o desânimo. Às vezes, dá vontade de largar. Ou de fazer as coisas de qualquer jeito. Ou de fazer menos, sabe? Mas aí, eu penso. Não, eu preciso ir além. Eu preciso fazer mais, sabe? Dia após dia. Então, claro, né? Respeitando os meus limites. E cada momento que eu tô vivendo. Mas, sem querer fugir, sabe? Sem querer fugir dessa missão. Que eu sou convocada todos os dias aqui. Com o meu trabalho na internet. Já teve uma fase difícil com a autoestima. E hoje ajuda muitas mulheres. Isso é verdade. Quem aí já conhece minha história. Eu já sofri muito em relação à autoestima. Se você conheceu o meu trabalho. Através dos vídeos da série Autoestima aqui, né? E pensa. Nossa, ela sempre foi muito bem resolvida. Nananina não. Muito pelo contrário. Justamente por ter sofrido muito em relação a isso. Por querer ser outra pessoa. Por não se aceitar. Por não gostar do que vinha no espelho. Por se sentir insegura. Por pensar demais no que os outros iam falar. Justamente por ter sofrido muito com isso. Que hoje eu consigo ir ajudando vocês também. Se esforça para ter uma vida saudável. Gente, isso é verdade. Isso aqui é um esforço muito grande pra mim. Nessa gestação do Antônio. Que eu tenho buscado fazer exercícios. Me alimentar melhor. Cuidar mais da saúde. Assim, não é fácil, gente. Isso pra mim não é algo natural. Por mais que eu tenha essa inclinação natural pra questão da disciplina. Eu tenho a questão da disciplina pra quando é uma coisa que eu quero. Que eu gosto. Assim, eu tenho mais facilidade. Mas a questão dos exercícios. Da alimentação. Nossa, é muito difícil pra mim. A questão de alimentação. Nossa, é realmente um esforço mesmo. Tá? Muito grande. Tem quantos anos? Eu tenho 23. Vou fazer 20. Na verdade, estarei fazendo 24 no dia que esse vídeo estará indo ao ar, né? Que vai ser o meu aniversário. Amo café e chocolate no momento leitura. Verdade. Todos os dias depois do almoço é o meu momento. De comer um chocolate em 70%. De tomar meu cafezinho. E ler o meu livro. Eu amo. Isso daí pra mim é o meu momento. Você é uma pessoa muito positiva e otimista. Sempre tenta ver o lado bom das coisas. Te admiro muito. Gente, isso daqui... Ó, agradeço pelo carinho, né? Mas isso daqui, gente... Não é algo natural pra mim. Isso aqui definitivamente não é. Eu sou uma pessoa que tende a ser muito pessimista. Por mais que não pareça. Porque o meu trabalho aqui... Na maioria das vezes eu tô mostrando o lado positivo. Eu tô animando vocês. Eu tô tentando mostrar pra vocês o lado positivo das coisas que acontecem comigo também. Mas isso não é natural pra mim. Isso requer um esforço muito grande. A minha luta diária é por não reclamar de coisas pequenas. Por, sabe? Buscar mais a solução das coisas. Ao invés de criar a tempestade em copo d'água. Porque muitas vezes eu tenho isso de criar a tempestade. Sabe? De cair no pessimismo mesmo. Na falta de bom humor. Então, realmente, isso é algo muito difícil pra mim. Mas... Acho que talvez por eu tentar lutar tanto contra isso, eu tento ajudar vocês também, né? Mas, enfim. Vamos juntas. O que é ciumenta mais disfarça? Gente, eu sou zero ciumenta. De verdade. Isso aqui é algo que nunca fez parte de mim. Eu não sei porquê, assim. É aquela coisa, né? Um dos poucos defeitos que eu não tenho muito, assim, não. Tipo, nunca tivesse inclinação. De verdade. Nem, sei lá, na adolescência. Quando a gente ainda é mais imatura. Passa por coisas, assim, meio, sabe? Sem noção. Nem nessas fases eu fui muito ciumenta. Nunca, assim... Isso era uma coisa que eu e minha irmã, a gente até comentava, assim. Que eu sou zero ciumenta. Zero. Talvez, isso às vezes pode até ir pra um desleixo, né? Assim, não que o ciúme seja algo bom. Óbvio, né? A gente sabe que não. Mas eu digo assim. Talvez eu deveria valorizar mais os relacionamentos. Não é que eu não valorize também. Óbvio que não, né? Eu entendo o valor dos relacionamentos. Mas eu quero dizer assim. Eu sempre fui mais desapegada, assim, sabe? Tipo, mais meio voada com essas coisas. Então, talvez, né... Por isso, acabou tendo um bônus que era o de não ser tão ciumenta. Mas aí eu já não sei se é por um motivo bom, entendeu? Enfim, ciúme não é algo que eu fui de ter, assim. Você participou de uma batalha de blogueiras e ganhou o prêmio? Gente, eu participei do Desafio Mélios. Quem lembra? Nossa, muitos de vocês me conheceram através do Desafio Mélios. Foi realmente um marco, assim, no meu trabalho aqui na internet. O meu trabalho cresceu muito. Várias coisas aconteceram, né? Eu tive várias coisas no meu trabalho que me fizeram ter, né? Esses marcos que me fizeram crescer. E o Desafio Mélios foi um desses. E eu sou muito grata por tudo que aconteceu nessa fase. Perfeccionista. Sim, eu luto também contra isso. É um defeito que eu tenho. Eu tenho buscado entender muito que o problema não é a perfeição. A gente tem que buscar a perfeição. A gente tem que buscar trilhar um caminho de perfeição. O que não quer dizer que a gente seja perfeito, né? A gente tem que mirar na perfeição. Não seguir, né, olhando pra perfeição, mas entendendo que a gente tá caminhando, né? A gente não é a perfeição. A gente não é o caminho. A gente tem que caminhar, né? Enfim, isso aí é uma reflexão que daria um vídeo. Inclusive, tem uma aula no Clube da Autoestima sobre isso. Como não cair no perfeccionismo e sim trilhar um caminho de perfeição. Que, de fato, te ajude buscar a ser a sua melhor versão. É católica? Sim, isso é verdade. É um fato. Amatons terrosos? Sim. Minha cartela é outono profundo. Eu amo. Inclusive, o meu look não tá outonal, né? Mas eu não uso também só looks da cor da minha cartela. Eu uso looks que eu amo no geral. E aí, quando é assim, eu invisto na maquiagem. Por exemplo, a maquiagem já tá mais em tons terrosos. Entendeu? Os acessórios dourados. Que aí vai equilibrando. Não gosta de cabelo longo? Eu gosto, gente. Eu já deixei, né? O meu cabelo crescer. Já passei pelo projeto Rapunzel. Mas esse momento que eu tô vivendo agora, eu estou amando cabelo curto. Eu tô amando mesmo. Mas não quer dizer que eu não gosto de cabelo longo. Você tem menos de 1,60. Verdade. Eu tenho 1,56. Sou baixinha. Se você achava que eu tinha mais, me conta aqui nos comentários. Porque a maioria das vezes que as pessoas me encontram pessoalmente... Nossa, achei que você era mais alta. Você e a Lê sempre dividem tudo de boas. Gente, hoje em dia é difícil, né? Porque nós não moramos perto mais. Mas quando a gente morava na casa dos nossos pais, a gente dividia tudo. Não tinha isso do tipo... Ah, isso aqui é meu. Isso aqui é da minha irmã. Não, era tudo nosso. Claro que tinha umas coisas que ela... Sei lá, algumas roupas que ela tinha que eu não usava. Roupas que eu tinha que ela não usava. Às vezes porque não servia. Ou porque não fazia o estilo da outra. Ok, mas no geral, o que a gente queria compartilhar, a gente compartilhava, sabe? Desde pequenininha não tinha isso de... Ah, uma coisa é da outra. Não, a gente sempre compartilhava. Sempre foi apaixonada por Gabriel, mesmo antes do namoro. Então, gente... Isso aqui não é um fato. Porque na verdade, eu costumo dizer... É até bonito isso que eu falo. Mas quanto mais eu fui conhecendo ele de verdade... Mais eu fui me apaixonando. De verdade, assim... Antes de conhecer ele, eu pensava assim... Ai, né? Ah, não. Sabe aquele filme Orgulho e Preconceito? Nossa, eu assisti esse filme e fiquei lembrando de nós dois, assim... Em alguns momentos. Mas eu pensava assim... Ah, não. Nossa. Ele parece ser... Eu imaginava que ele era outra pessoa. E aí, quanto mais eu fui conhecendo... Mais eu fui me apaixonando. Inclusive, vocês pedem muito pra gente contar mais a nossa história. Assim, eu imagino que ele não toparia gravar. Não é a praia dele, né? E eu nem insistiria também. Mas, quem sabe eu poderia gravar um vídeo aqui pro canal contando mais da nossa história. E aí, se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários, tá? Quem sabe eu gravo. Tô pensando. Sempre cozinhou. Não, isso não é verdade. Eu aprendi a cozinhar mesmo depois que eu casei. Antes disso, eu só fazia algumas receitas aleatórias. Tipo, ah, um macarrão, um negócio assim. Mas, tipo, comida do dia a dia, eu nunca tinha feito. A primeira semana de casada, o meu histórico do Google era, tipo assim... Como fazer arroz? Como fazer feijão? Aí, mandava áudio pra minha mãe. Mandava áudio pra minha sogra. Sabe? Eu tive que aprender tudo do zero. Eu, de fato, não sabia. Mas, isso não é de se desesperar, tá? Se você tá pra casar agora, se você conseguir se preparar antes, aprender e tudo, ótimo. Mas, é o tipo da coisa. Você aprendeu a fazer arroz? Uma vez que você fez ali, que você aprendeu, acabou, né? Uma vez que você aprendeu a cozinhar certa carne, acabou. Uma vez que você faz, que você aprende, já era. Então, não tem tanta dificuldade, assim, pra fazer comida do dia a dia. Claro que, conforme você vai, né, cozinhando mais, você vai adquirindo mais experiência. Eu espero que, daqui uns anos, eu olhe pra trás e pense... Nossa, como minha comida melhorou, como meu tempero melhorou, sabe? Eu espero. Sempre foi muito cristã? Isso aqui também é algo que vocês me perguntam bastante, assim... Ah, você sempre foi católica? Você sempre foi cristã? E, assim, eu sempre fui católica. Fui criada, né, na igreja católica. Fui batizada e tudo mais. Sempre ia à missa aos domingos, né, em família. Tiveram alguns momentos em que eu não vivenciei plenamente a fé, assim, sabe? Depois teve aquele momento de retomada, sabe? De ir voltando. Se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Acho que eu nunca trouxe, né? Acho que eu nunca falei, contando, assim, um pouco da minha caminhada, né? Eu vejo que é algo que vocês têm muita curiosidade. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer. Eu nunca pensei em fazer, mas, sei lá, se vocês quiserem, eu posso... A gente pode bater um papo aqui, eu posso falar mais sobre isso. Tinha algum medo curioso quando era criança? Eu tinha vários, gente. Eu sempre fui muito medrosa. Isso é algo que até hoje eu sou um pouco, assim... Eu não sou uma pessoa muito aventureira. Eu sou bem medrosinha com algumas coisas. Mas quando eu era criança, eu tinha medo de escuro. Tipo, quando começava a chover, eu morria de medo de acabar a energia e ficar escuro. Aí, começava a chover, eu já ficava com a lanterna, assim... Sempre tive medo de bicho, barata, formiga, tudo quanto é coisa. Eu sempre fui muito, muito, muito medrosa. Isso aqui, nossa... Não sei nem listar os medos que eu já tinha. Você já fez preenchimento ao lado dos lábios? Gente, nunca fiz. Esses dias, uma seguidora até falou, Ana, você fez preenchimento? E eu, não, menina, é gloss mesmo. Não, nunca fiz. É porque, às vezes, dependendo do batom que passa, dá essa impressão. Mas eu nunca fiz nenhum procedimento, tipo, botox, preenchimento, esses negócios, nunca fiz. Já fiz alguns outros, tipo, micropigmentação na sobrancelha, faço extensão de cílios. Mas essas coisas de mexer na pele mesmo, no rosto, eu nunca fiz. Nada contra também, tem uns procedimentos que ficam bem bonitos, né? Dependendo, assim, do que é feito. Gente, tem muita coisa aqui. Gente, vou tentar ir mais rápido aqui, porque, nossa, é muita coisa. Você ama sair em família. Na verdade, eu prefiro não sair em família, mas estar em família. Então, que as pessoas venham aqui pra casa, ou que a gente vai pra casa de alguém, tipo, pra casa da minha mãe, dos meus sogros, das avós, sabe? Eu gosto muito disso. Mas a gente não tem muito costume de sair pra fora, tipo, ah, ir pra um restaurante, pra uma pizzaria, alguma coisa assim. A gente se reúne mais nas casas mesmo. Isso é algo que a gente faz, assim. Final de semana é isso, né? A gente não tem muita programação fora. É mais isso. E eu amo, a gente ama. Você tirou carteira assim que fez 18 anos pra não ficar enrolando? Mais ou menos. Quer dizer, eu acho que assim que eu fiz 18, eu comecei o processo pra tirar carteira. Mas eu acho que eu consegui tirar mesmo quase um ano depois. Eu enrolei um pouco. Não tenho certeza. Acho que foi isso. Eu sei que eu pensei assim, não vou ficar enrolando muito, porque não é algo que eu tenho vontade. Eu tinha um ranço de pensar em tirar carteira, gente. Vocês não têm noção. Que aí eu falava, vou tentar tirar esse negócio logo pra acabar com isso. Porque se eu enrolar, 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 eu nunca vou tirar. Eu pensava assim. E foi o que aconteceu. É verdade que você ama dormir. Gente, sabe que eu não sou muito esse tipo de pessoa? Eu sempre fui do time que gosta de dormir cedo, acordar cedo. Bem idosa, assim. Bem vovó. Isso aí é bem eu. Raras vezes eu consigo fazer isso. Raras vezes. Mas pra mim seria o mundo ideal, assim. A vida ideal. Dormir cedo, acordar cedo. Eu amo. E eu não sou muito de dormir à tarde. Isso não é minha praia. Eu nunca gostei muito. Mas, na gravidez, eu fico com mais sono. Bem mais sono. Então, muitas vezes, me dá mais vontade de dormir. Mas não é algo que eu gosto, assim, sabe? Eu sempre fui mais no dia mesmo. Você e sua irmã fazem aniversário no mesmo dia? Verdade. Então, aproveitem pra dar parabéns pra Letícia hoje também. Amam o estilo mais retrô? Gente, isso aqui é verdade. Desde mais nova, tá? Desde criança, de adolescente. Eu amo estilo retrô. Eu lembro que eu falava que eu queria ter fusca quando eu crescesse, um carro fusca. Assim, eu amo. De verdade. Às vezes, vocês me veem hoje e pensam, assim, que isso é algo mais recente, né? Às vezes, eu gosto de uns looks, assim, um pouco mais... Com uma pegada um pouco mais vintage. Mas eu sempre amei. Sim. Já pintou o cabelo? Verdade. Pintei. Em meados de 2018. E aí, com o tempo, a tinta foi saindo e eu não quis pintar de novo. Mas eu gostei de ter pintado. Mas também não pintaria de novo. Hoje em dia, eu tô gostando dele desse jeito. É pontual? Gente, isso aqui... Infelizmente, não. Eu digo isso, assim, não... Ha, ha, ha. Achando engraçado. Não. É realmente algo que eu preciso melhorar. A virtude da pontualidade. Eu tenho muita dificuldade com ela, viu? Verdade que pretende ter sua própria marca de cosméticos? Não. Isso também é algo que muita gente me pergunta. Se eu já tive vontade ou se eu tenho vontade de ter uma marca de cosméticos de cabelo, de maquiagem. E não, gente. De verdade. Isso foi algo que eu nunca tive vontade. Nem na época, assim, que eu falava praticamente só sobre cabelo, né? Nunca foi algo que eu tive vontade. Eu entendo a responsabilidade que é criar um produto. Ou até mesmo assinar um produto, alguma coisa nesse sentido. E nunca foi algo que eu tive vontade, sabe? Porque eu entendo que se a gente pega um projeto desse, tem que ir até o fim, né? Tem que... Realmente demanda muita atenção. E não era algo que eu queria, né? Demandar a minha atenção. Nunca foi um projeto, assim, que eu tive em mente. Você adora praia. Isso não é um fato. Assim, eu acho lindo. Nossa, assim, é maravilhoso. Se você tá ali na praia, né? Ai, aquela... Maravilhoso. Mas também não é o tipo de programa, assim, que eu mais amo, né? Se tiver que escolher entre uma viagem, tipo... A nossa Lua de Mel, né? Que foi pra Ouro Preto. Aquele clima, né? Ai, restaurantes e vinho. E aquelas paisagens, montanhas. Aquele clima. Eu prefiro mil vezes. De verdade, né? Eu ficar contemplando aquela arquitetura. Aquelas ruas bonitas e tudo. Prefiro mil vezes do que ir pra praia. Como eu falei, não que eu não gosto de praia. Eu acho lindo ficar vendo o mar também. Aquela brisa gostosa. Mas não é o meu passeio preferido. Tem vontade de ficar loira. Não, nunca pensei em ficar loira. Que não desiste fácil das coisas. Isso aqui é verdade. Eu sou um pouco insistente com certas coisas. Tem mania de limpeza. Não, gente. Não tem isso, não. Assim, eu gosto das coisas organizadas, limpas. Me dá uma aflição quando a casa tá bagunçada. Mas também não tem mania de limpeza, não. É louca por tiaras. Verdade. Eu amo tiara, amo acessórios. Você sonha morar em outro país. Isso aqui, igual eu falei. Nunca tive muito esse fetiche de viajar, de fazer intercâmbio, de morar em outro país. Você, em algum momento, já pensou em alisar o seu cabelo por falta de tempo ou paciência? Não. Justamente por já ter alisado, né? Antes. É, né? Antes da transição capilar. Vocês sabem, né? Toda a minha história em relação ao meu cabelo. E a questão era, me tomava muito mais tempo. Exigia muito mais trabalho. Enfim, me dava muito mais trabalho. Eu tinha que ter mais paciência ali e tudo. E, então, assim, eu vejo que não resolveria. Porque, de fato, nunca resolveu. Cabelo liso, pra mim, alisado nunca foi mais prático. E, hoje em dia, eu amo o meu cabelo cacheado. Então, eu não alisaria, de novo, nem por essa questão de falta de tempo ou paciência. Porque nem isso resolvia. Pelo menos no meu caso, tá? Eu sei que pra algumas pessoas talvez resolva. Mas não era o meu caso. É verdade que chorava sem querer sair de casa por conta das fases do cabelo. Sim, gente, já passei por isso. O nível de autoestima era tão baixo, assim. Tipo, eu tive tantos conflitos, tantas coisas em relação ao meu cabelo. E toda a minha vida, assim, né? Tantos complexos, tantas inseguranças que eu já passei por situações, assim, né? De não querer sair, de não querer fazer tal coisa, de ficar chorando. Essa história é muito boa. É verdade que na primeira viagem a trabalho, sua mãe perguntou se precisava de passaporte. Sim! Surgiu uma viagem, né? Pra gente ir pra São Paulo. E minha mãe, como que eu vou fazer se eu nem tenho passaporte? Ai, gente. Você sempre sonhou em casar. Eu tava falando sobre isso, eu não lembro onde. Eu acho que foi em algum vídeo aqui do canal que já foi ao ar ou que vai ao ar, não sei. Sobre esse, talvez, o sonho de ser mãe. Sonhar em casar, eu nunca tive isso. Assim, não é que eu não queria casar e que eu falava que eu não iria casar. Eu nunca falei isso, nunca tive isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não era aquela pessoa. Ai, o sonho de casar, o sonho de ser mãe. As coisas foram acontecendo, né? Conforme eu fui... Ah, foi em algum vídeo que eu falei, né? Que conforme eu fui vendo outras mães, fui conhecendo mais essa realidade, fui tendo o desejo, né? De viver isso, de viver a maternidade. A mesma coisa também com o casamento, né? Conforme eu ia vendo outras famílias e conforme também, né? Eu fui... Eu e o Gabriel, a gente foi construindo a nossa história. Aí foi despertando, né? Aquela vontade, aquele desejo, de fato, de casar. Ama dias ensolarados. Gente, não. Eu sou mil vezes a pessoa do dia nublado, do clima chuvoso, do friozinho. Agora com piscina em casa, eu não sei. Porque quando abre o sol, eu fico feliz pra gente ir pra piscina. Eu amo um dia nublado. Eu amo o friozinho. Dia ensolarado no... Eu gosto também. Mas eu prefiro mil vezes aquele dia... Sabe aquele dia que todo mundo fala Nossa, o dia hoje tá sem graça? É o dia que eu amo. Aquele dia bem, sabe? Bem melancólico. Canta no chuveiro? Não, gente. Não tem esse hábito. Já participou de grupo de jovens na igreja? Eu já fiz parte de uma nova comunidade. Mas, gente, já não faço parte mais já tem um tempo. Mas é algo que eu poderia contar mais pra vocês nesse vídeo, né? Que eu falei que eu poderia gravar. Contando mais em relação à fé, hein? Tem uma expressão de cara fechada. Mas, na verdade, é super simpática. Gente, a minha cara séria. Eu já comentei isso. A minha cara séria, ela é muito séria. Tipo, às vezes, se eu tô num lugar e simplesmente tô de boa, tô feliz, mas não estou sorrindo, aí parece que eu tô brava, parece que eu tô séria. Isso é algo que eu preciso melhorar e que eu tenho buscado melhorar. Ao longo dos anos, eu fui buscando melhorar. Mas, tipo, se eu ficar parada, assim, séria, parece que eu tô muito brava. Mas isso não é verdade. Eu não tô brava. É porque minha cara é um pouco assim mesmo. Agora eu não vou conseguir. Mas minha cara séria é muito séria. Por isso que quando eu vou gravar, eu tento manter o sorriso pra não parecer que eu tô, assim, sabe, brava. Gente, eu acho que foram 50. Não sei se foi mais, se foi menos. Não sei. Mas eu amei gravar esse vídeo. Daria pra fazer parte 2, 3, 4. Tem várias perguntas aqui também que eu não consegui ler. Mas me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês quiserem mais, eu também posso trazer. Agora eu quero saber os fatos de vocês. O que é que você se identificou, o que é que você não se identificou. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!